Por sugestão do Dr. David Sainz, eu acabei por fazer um tratamento que se chama PRP, ou seja, é um tratamento de plasma rico em plaquetas. Isto é muito simples e não se vê logo o resultado, mas ao fim de algum tempo, de facto, sentimos a pele muito mais luminosa, muito mais uniforme, muito mais firme. É isso que nós queremos, eu pelo menos. E para quem trabalha em televisão, sobretudo, trabalha com a imagem, dá outra confiança e outro bem-estar. Vale a pena. O PRP, plasma rico em fatores de crescimento, é um tratamento de resumir em cimento facial, cada vez mais procurado em todos os géneros, por ser minimamente invasivo e indolor. O procedimento que nós realizamos é a extração do próprio sangue da pessoa, processar esse sangue e infiltrar os fatores de crescimento na face. Com isto, melhoramos o brilho, a qualidade e a estrutura da pele, conseguindo melhorar e aumentar o colágeno próprio da pessoa. No Instituto Português da Face, temos os melhores protocolos, com os quais conseguimos os melhores resultados de resumir em cimento facial.